Aí ó, o prêmio da música brasileira, o grande prêmio da música brasileira, vai ser amanhã. Aí faz o seguinte, tu que tá meio assim, pá, não sei o que, não pode ir, quer ver, não sei o que lá, vai no YouTube, vai ter diretasso ao vivo. Por sinal, já tô indo pra lá, é amanhã, hein, no YouTube, hein, entra nessa parada aí.